salve meu povo tudo bem com vocês hoje eu tô eufórico acordei sete horas da manhã mal dormi a noite porque tem entrega hoje naquela quebradinha que pegou fogo que vocês fortaleceram e a gente vai entregar o material para a família hoje certo os barcos pegou fogo aqui no Capão Redondo hoje a gente já entrega da geladeira dos fogão tudo que eu tô fazendo cafézinho aqui ó abençoar o dia certo a linha tá no fogo aqui a peita tá aqui já prontinha para ir para batalha para nós fazer essa grande missão mano tô muito feliz rapa acabei de chegar aqui no jardim comercial onde nós vamos embarcar geladeira os fogões os botijões de gás as vasilhas né as panelas tudo beleza para levar lá por Lídia galera então acompanha nós aí que é o corre mil grau firmeza quanto isso os cara tá uma cartela de ovos ovos fresquinhos ovos de boa qualidade uma cartela e não fala o preço então vou desligar aqui acabei de chegar aqui na interferência onde a gente vai pegar as doações beleza paz olha isso aqui aqui que coisa linda mostrar para vocês desculpa bagunça né mas tá ligado que o corre verdadeiro tem bagunça ó olha isso aqui olha isso olha isso aqui tudo você que você ver tem até sacolas aqui no canto tudo ó isso aqui é tudo sexta básica certo que a gente juntou ó olha isso que coisa fantástica também estamos separando para as doações vai tudo para lá ali também ó já tem os alimentos no canto também e aqui eu vou tomar meu café meu segundo café do dia né vocês acompanharam o primeiro beleza então dá um salve aí né Ana vamos levar esses todos todas essas doações para lá com certeza hoje estamos feliz né gente alegria eu já tô logo eu já tô feliz mano poder colchão acordei até mais cedo fala aí fogão geladeira tudo tudo né cobertor cobertor você é doido inclusive rapa é o seguinte eu quero dedicar essa ação de hoje que nós estamos fazendo ao Ronaldinho e a Kátia que eles fizeram a primeira vaquinha para nós ter nossa primeira geladeira na ONG e hoje nós vamos poder dar um monte de geladeira você vê como que é bom ó como que é bom o trabalho social de verdade com emoção é bom né mano com responsabilidade porque o cara fez uma vaquinha junto com a mulher dele com os amigos dele ali para dar nossa primeira geladeira geladeira certo e a gente hoje vai poder dar uma geladeira fogão os botijão de gás 5 geladeira 5 geladeira ó eu multiplicou tanto beleza então acompanha nós aí que daqui a pouco a gente tá no Lídia um abraço se liga ó começou aí começamos já levar tudo a cesta ó o cominhãozão tá aqui para gente levar os carros estão ali para levar as cestas além das doações que a gente conseguiu e das compras que a gente fez da geladeira nós vamos levar as cestas básicas também que aí o cara já estala o fogão já tem o que comer de boa tá ligado então é isso que faz o bom de virar ó vamos levar nos kits de alimentação certo e depois as cestas daqui a pouco nós não está lá no Lídia bom dia gente é o Anderson tio Anderson que tá falando aqui da ONG interferência os carros já estão todos cheios nós vamos fazer a entrega das doações lá para o pessoal do Jardim Lídia o caminhão tá sendo carregado como vocês estão vendo e aí o Ferrez aqui também na na ajuda é isso aí bora olha o Anderson aí ó tá pensando que é só a mídia a mídia a mídia aqui ó social para muito estrala também e aí é isso aí agora ó chegamos com o caminhão tá tudo aqui dentro do caminhão e dentro dos carros e a gente vai descarregar aqui certo no Jardim Lídia na quebrada e a gente vai falar aqui com a moradora que vai receber né mana responsável por fazer esse cadastro com nós periferia e solidariedade também que fez o cadastro com o cadastro com a senhora é tudo bom então em nome dos moradores eu queria que a senhora dessa palavra em nome dos moradores eu agradeço muito a ajuda que vocês estão dando tá sendo bem vinda para todos porque perderam muita coisa nessa nesse sentido que teve eu acho justo a gente parar por aqui já mostrou que foi entregue que tá descarregando agradecer vocês todos que colaboraram tá ligado o pessoal da interferência que tá aqui ó equipe bonita que tá aqui ó certo o Anderson que tá do outro lado ajuda é super bem-vindo e eu quero agradecer todos vocês do canal todos vocês do periferia e solidariedade da ONG interferência pessoal os voluntários que doaram aí que não podem estar saindo de casa tem alguma comodidade mas resolveu doar então para todos vocês nosso muito obrigado né muito obrigada mesmo de coração de coração e graças a vocês pessoal vai receber as geladeiras aqui os fogões os registros as panelas e os fogões os colchões os beliches botijão tudo prato panela cestas básicas que a gente trouxe as roupas que vocês doaram tá graças a vocês então é isso aí rapa achar na vida de vocês que retorna em dobro tá bom vamos carregar